Olá galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo do canal, nesse vídeo eu recebo para vocês mais um vídeo referente a atualização dos aparelhos da Xiaomi, dessa vez a linha que está recebendo o update é a linha Poco e o Poco F5 5G, não só ele também, mas o Redmi Note 12 Turbo, ambos aí na versão europeia estável, estão recebendo aí a WIPOS 1.0.11.0 de código UMRXM, esse update vai trazer para a gente aqui de novidade, uma atualização do pacote de segurança do Android com uma incrementação do sistema de segurança, o pacote passa a ser no mês de setembro de 2024, beleza? Mantendo o seu aparelho seguro, as principais questões de segurança do mês, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo, fui!